Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e essa é mais uma edição do quadro ônibus não é tudo igual. Hoje a gente está aqui para falar sobre a primeira geração de modelos rodoviários de maior porte da Nelbus. Quando a gente pensa em rodoviários da Nelbus, automaticamente a gente lembra dos L10, que foram os modelos da empresa que mais fizeram sucesso, eles furaram a bolha do mercado e mesmo sendo fabricados por uma empresa que não tinha muita tradição em rodoviários, eles vendiam bem para empresas consideradas grandes. Porém, antes dos N10 furarem essa bolha para a Nelbus, havia uma geração anterior de modelos rodoviários e é sobre essa geração que a gente vai falar hoje, que essa geração é um pouco esquecida, muita gente não lembra desses modelos rodoviários que a Nelbus fabricava. Hoje a gente vai falar então sobre o Nelbus Spectrum Road 370, um modelo que vendia bem só para um grupo de empresas. Para o restante do país ele não despertou muito interesse, mas para esse grupo de empresas especificamente ele conseguia boas vetas. Então, se você gosta das histórias que a gente conta aqui do quadro ônibus não é tudo igual, já deixa o seu like que ele é super importante para nós, se inscreva se não for inscrito ainda e claro, compartilhe o vídeo nas redes sociais se vocês gostarem da história também. Antes de a gente seguir para o vídeo, eu quero convidar vocês para participarem da Rifa, que rola todo mês aqui no canal. A gente tem dois modelos exclusivos para a Rifa, que é um Super All Leader trocado, os primeiros veículos trocados da Itapevirim, e temos também a miniatura de um Campeone 4.05 HD da geração Diesel, veículo com cultura da Nacional Expresso. E, caso vocês tenham interesse, a gente está substituindo as miniaturas aqui do meu cenário, que eu quero utilizar só miniaturas agora que tenham a mesma escala, que sejam todas do mesmo tamanho. Então, se você tiver interesse, caso você seja o ganhador da Rifa, em vez de escolher o modelo da Rifa, você pode optar por levar, por exemplo, esse bebê aqui da Cidade da Uva, você pode levar para casa aquele Irizar ali com a plotagem de Palmeiras, e a gente também tem esses dois G8 picando, né? A gente tem esse aqui com a pintora da Guia Branca, aquele outro ali com a pintora da Real Expresso. Caso você seja o ganhador da Rifa, você pode optar por levar os dois para a sua casa, como eles são menores, né? Você pode optar por levar esses dois G8 aí para cá. Caso vocês queiram participar, cada número da Rifa custa R$ 7, tem algumas promoções para quem quiser adquirir mais números. Se você tiver interesse em participar, o link do meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo, é só me chamar por lá que eu dou mais detalhes para vocês que vão participar. Em jânero de 2008, a Nelbus lançou seu primeiro modelo rodoviário de médio porte, o Nelbus Spectrum Road 370. Em poucos meses, esse ônibus mudou a história da Nelbus, fazendo ela deixar de ser insignificante no segmento rodoviário para rapidamente ter o seu modelo figurando em alguma das maiores empresas de ônibus do Brasil. Os rumos das fabricantes de carrocerias rodoviárias no Brasil estão muito interligados. O fracasso de algumas resulta no sucesso de outras e vice-versa. 2008 é justamente o ano em que a Buscar entrou em crise, então não tinha momento melhor para a Nelbus lançar esse ônibus. E a Nelbus, diga-se de passagem, é um dos melhores exemplos de como o fracasso de uma empresa pode gerar o sucesso de outra. Não sei se vocês conhecem os antepassados da Nelbus, mas três encarroçadoras precisaram dar errado para que a Nelbus existisse. Para quem não conhece essa história, eu vou resumi-la brevemente. Recentemente, a gente publicou aqui no canal um vídeo sobre o Cursor, que foi o último modelo rodoviário lançado pela Ciferal. Se você perdeu esse vídeo, o link dele estará aí na descrição. Lá naquele vídeo, a gente cita um episódio onde a Ciferal vende a sua subsidiária, a Ciferal Paulista, que depois da venda passou a ser sua concorrente. Só que naquele período, a disseminação das informações não era muito rápida, como hoje a Ciferal Paulista seguia realizando vendas dos mesmos modelos que a Ciferal, ainda que com uma qualidade construtiva bastante inferior, mas ela atuava no mercado como se ainda fosse uma subsidiária. Ou seja, quem comprava, ela achava que estava comprando da Ciferal. Quando a Ciferal original consegue na justiça uma decisão, obrigando a Ciferal Paulista a mudar de nome, ela passa a se chamar Condor, e aí a Condor já nasce com o estigma de ser uma genérica da Ciferal. Sem o nome Ciferal para impulsionar suas vendas, agora como Condor, as vendas caem drasticamente. Além disso, ela teve que lidar com alguns processos de clientes que se sentiram lesados quando compraram carrocerias dela, acreditando que estavam fazendo negócio ainda com uma subsidiária da Ciferal. No meio dessa confusão, a Caio quase comprou a Condor, mas isso não se concretizou e a Condor acabou falindo. A massa falida da Condor foi adquirida por um empresário chamado Antônio Tamer. Antônio juntou as quatro primeiras letras do seu nome Tamer, junto com as duas primeiras do nome Condor. E assim a massa falida da Condor foi rebatizada como Tanco, e essa nova empresa passou a produzir carrocerias no mesmo local. A Tanco até teve seus bons momentos, chegou a ser a segunda colocada em vendas no segmento urbano, porém a estratégia que levou a empresa ao sucesso foi a mesma que jogou ela no fundo do poço mais tarde. Ela oferecia as carrocerias a preços muito abaixo do mercado, só que a qualidade delas era equivalente ao preço. Então ela conseguiu vender uma, duas, três vezes para a mesma empresa, até que a empresa percebia que aquela carroceria não tinha muita qualidade construtiva e acabava desistindo de seguir investindo em carrocerias da Tanco. A Tanco também tem um grande efeito na história do transporte rodoviário. Embora quase ninguém lembre disso e atribua esse efeito a Marco Polo, na verdade foi a Tanco a empresa responsável por fabricar o primeiro ônibus rodoviário de dois andares do Brasil. Ele se chama Gemini, foi lançado na Expo Bus de 1989, sete anos antes da Marco Polo lançar o Paraiso GV 1800 DD. Também na Expo Bus, mas na edição de 1996. E por que ninguém se lembra dele? Porque a Tanco recebeu um total de zero encomendas do Gemini. Só foi fabricado um protótipo que foi apresentado na Expo Bus e não existem outras unidades. Inclusive, se você quiser saber mais sobre ele e o que aconteceu com esse protótipo, tem vídeo dele aqui no canal já também, o link estará na descrição. Como já dito, a Tanco teve seus bons momentos, mas rapidamente desceu ladeira abaixo. Em 1996, a empresa já estava praticamente falida e sem nenhuma encomenda de carroceria para produzir. A Tanco também era conhecida por não ser uma empresa muito ética e se envolver em alguns negócios obscuros. Em nenhum outro capítulo a gente pode falar disso também. Nesse ano, alguns ex-funcionários da Tanco fizeram uma sociedade com ela e alugaram um pedaço da fábrica para fundarem a Nelbus. E deram sorte, o primeiro modelo que lançaram, o Nelbus Mega, já entrou no mercado vendendo bem. Em 1999, entrou nessa sociedade a empresa Samarino, empresa de Caxias do Sul que fabricava implementos rodoviários. E essa empresa não queria ter nenhuma associação com a Tanco, justamente por conta dessa relação dela com esses negócios obscuros aí. Ela queria se livrar dessa herança maldita que ia passando de empresa para empresa desde a Ciferal Paulista. Então a Tanco foi excluída da sociedade e a fábrica da Nelbus passou a ser na Samarino, lá em Caxias do Sul. Desde então, o nome da empresa mudou de Nelbus para Samarino Nelbus. Sob nova gestão, a empresa buscou continuar apostando naquilo que vinha dando certo. E seu foco seguiu no mercado de urbanos. E assim foi por um longo tempo até 2008, quando ela resolve de forma tímida entrar no mercado de rodoviários surfando nas ondas ali da crise da Buscar. Sem muita expectativa, ela cria uma linha completa de rodoviários, contando com o Spectrum Road 330, Spectrum Road 350 e o modelo principal, o Spectrum Road 370. O Spectrum não teve um evento de lançamento e nem muito alarde. A Nelbus o fabricou e começou a oferecer para as empresas para testar. Uma dessas empresas foi a aviação Garcia, mas por lá ele acabou não agradando muito. A história do Spectrum começou a mudar quando em meados de 2008 ele foi cedido para a Única de Petrópolis para um período de testes. Na Única o modelo agradou bastante e para a sorte da Nelbus, a Única não é uma empresa do grupo Guanabara, mas tem entre seus sócios Jacob Barata Filho, presidente do grupo Guanabara. No próprio 2008, por influência desse período de testes na Única, a Útil, que é uma empresa do grupo Guanabara, resolveu comprar uma unidade para testar também. Ele era montado sobre um chassi da Mercedes-Benz, do modelo A500RS, e chegou na empresa ocupando o prefixo 9819. Em poucos meses, uma série de pedidos para as empresas do grupo Guanabara faria do Spectrum, que chegou tímido e começou a superar as expectativas da Nelbus. Aprovado no ano seguinte, 2009, a Útil comprou mais 8 unidades, ocupando elas os prefixos entre 9901 e 9908. Nesse ano também chegaram duas unidades para a Brisa, com os prefixos 9909 e 9910. Vou fazer um parênteses aqui para falar sobre essas duas unidades da Brisa. Lá em 2017, se não me engano, foi quando aconteceu esse episódio, eu fiz uma viagem do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, na Útil. E ali na Serra de Petrópolis, o pessoal que acompanha o canal há mais tempo, acompanha a gente nas redes sociais, talvez lembre desse episódio. Quando o ônibus começou a subir a Serra de Petrópolis, o ônibus quebrou. E essa viagem estava sendo feita num DD, eu estava gravando essa viagem para trazer aqui para o canal. Aí eu fiquei na expectativa da Útil mandar outro DD para continuar a viagem e eu consegui continuar a gravação também. Mas acabaram mais tarde mandando um Paranis 1200, que era o 500R ainda, tinha nem ar-condicionado o carro, para substituir o DD que quebrou. E enquanto a gente estava ali parado, esperando vir o outro carro para fazer a substituição, alguns outros ônibus passavam, né? E aí alguns passageiros que estavam com mais pressa iam indo nesses veículos. O primeiro ônibus que passou, que ofereceu para a gente essa possibilidade, né? Da gente ir até Juiz de Fora nele, era um desses dois Spectrum da Brisa. E aí eu perdi ali a oportunidade de andar num Spectrum a primeira vez. Eu nunca andei num Spectrum na vida. Se eu soubesse que mais tarde eu ia andar num Paranis 1200, talvez eu tivesse aceitado ir de Spectrum para ver como que era viajar naquela carroceria. Além dessas duas unidades para a Brisa, para Guanabara chegaram 5 unidades, totalizando 15 para o grupo naquele ano. Na Guanabara, ocuparam prefixos entre 921 e 925. Todos eles tinham um chassi O500RS. No ano seguinte, uma compra ainda maior. 15 unidades somente para a Expresso Guanabara, prefixos 001 até 015. Mais 10 para útil, prefixos 9001 até 9010. Única e fácil também receberam uma unidade para cada empresa, totalizando 27 unidades apenas para essas quatro empresas. E aí a gente avalia esses números e pensa, para uma estreante no segmento são boas vendas e conquistaram uma empresa grande. Eles devem estar indo bem. Então, eles estão indo bem em partes. Acontece que tirando as empresas do grupo Guanabara e uma outra empresa que encomendou umas unidades meio exóticas, que a gente ainda vai ver no vídeo, todas as outras vendas se limitavam a uma unidade apenas. E não foram muitas outras não. Somando todas as unidades dos Spectrum 370, vendidos para as empresas Ulti, Guanabara, Brisa, Fácil e Única, são 43 unidades. Pelas minhas estimativas, não foram fabricados mais do que 70 unidades no total. O que significa que juntas, essas empresas tinham mais de 60% de todos os Spectrum Road 370 que já foram fabricados. Até então, era o ônibus de maior parte lançado pela Neobus, porém as versões trucadas que exploravam o comprimento máximo da carroceria, se limitaram a apenas 6 unidades. Dois sobre chassi da Mercedes-Benz, só 500 RSD, vendidos para as empresas Coletivo Transpenha de Santa Catarina e para a empresa Mazatur Turismo de Rondônia. Não existem registros dessa unidade em operação desde 2019. Houveram duas unidades fabricadas sobre chassi 18320 da Vox com o terceiro eixo adaptado. Esses foram vendidos para as empresas Estrada Turismo do Piauí e Montana Turismo do Paraná. Essa unidade da Montana é talvez a mais conhecida entre esses Spectrums, porque dentre as empresas que compraram o modelo na versão trucada, a Montana é a empresa que tem mais hype e também porque a unidade dela vivia sendo alugada pelas empresas do rodoviário para cobrir horários extras. Esse veículo da Montana já rodou várias vezes a serviça da Eucatur, já rodou a serviça Itapemirim, já rodou a serviça Catarinense, então é uma unidade bem rodada, sim. Essa unidade também tinha um opcional exclusivo que eu só vi nessa unidade. O painel dele tinha um acabamento em madeira. Por último, haviam outras duas unidades trucadas sobre chassi da Scania K380. Foram vendidas para as empresas Delfos Turismo do Distrito Federal e para a SET Turismo do Tocantins. Essa última unidade citada, da SET Turismo, é a mais sofisticada entre todas as fabricadas. Contava com rodoar, bancos de couro na mesma cor da carroceria e ainda tinha um assento separado para um comissário de bordo. Não existem registros recentes dele em operação e ele não está habilitado na NTT desde 2021, então não tenho mais certeza se esse veículo ainda existe. Nos relatos de quem já pôde viajar nele, elogios à qualidade construtiva e ao conforto das poltrolas. Durante o vídeo, eu falo sobre uma empresa que encomendou umas unidades meio exóticas. Pois é, elas foram adquiridas pela Breda Hill e eram oito no total. Eles eram montados sobre um chassi da Scania, do modelo K310. Eles não tinham o teto e eram destinados a uma operação de SET Turismo pela cidade do Rio de Janeiro. Em 2012, a Nelbus retira o Spectrum Road 370 de linha. Ele ficou em linha apenas por quatro anos. E o Nelbus N10 380, dessa vez com direito a lançamento na Transpúblico, passou a ser o seu sucessor. Assim, era encerrada a curta carreira do Nelbus Spectrum Road 370 no mercado rodoviário. Alguns vão pensar que foi um fracasso devido à quantidade de unidades vendidas, mas eu prefiro ver como sucesso, uma vez que ele foi lançado sem muita expectativa, foi o primeiro modelo rodoviário médio da Nelbus, e enquanto esteve em produção, teve boas vendas para o grupo Guanabara, pelo menos. Bom, galera, chegamos ao fim de mais uma edição do quadro Nelbus N8 do IWAL, hoje trazendo então para vocês aí a esquadra do Spectrum Road 370. Eu acabei não prolongando muito o vídeo para citar esse capítulo, mas alguns de vocês talvez se lembrem de ter visto o Spectrum Road 370 na Real Express e na Rápido Federal. Porém, essas unidades são as mesmas que foram indiquelidas pela Guanabara, elas foram apenas repassadas para essas empresas depois, por isso que eu acabei não citando elas, porque elas não alteram a contagem de unidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, que ele é super importante para nós, se inscrevam no canal, se não forem inscritos ainda, e claro, compartilhem o vídeo nas redes sociais de vocês. Fica novamente o convite aí para vocês participarem da RIPA, tem as duas miniaturas dedicadas à RIPA e também essas do cenário aqui, que vocês podem dar para o escolher caso sejam os ganhadores. Eu vou ficando por aqui e até a próxima edição do quadro Nelbus N8 do IWAL. Fui!